Mano, vocês não sabem a merda que eu fiz Esse menino é burro Burro, burro, burro Perdeu o celular dele dentro do Uber Mas foi uma história, homem iPhone 15 E eu tô gravando agora porque a gente teve final feliz nessa história Ainda não, não Ainda não sabemos que teve final feliz ou não Porque a gente ia gravar todo o rolê Só que eu tava com a cabeça sei lá onde Eu pensei em nada Só queria achar meu celular, eu e a Jennifer E a gente pegou o tutorial no TikTok pra pesquisar como localizar Deixa eu explicar do zero Calma, rapazinha, calma Respira, gente Eu fui hoje arrumar meu cabelo no salão, beleza Aí depois de lá, nós pedi um Uber Aí no Uber Eu não sou muito boa, calma, Eli No Uber, ele esqueceu o celular dele dentro do carro do Uber Aí beleza E meu carro tava na Mecânica, então não tem como no meu carro O celular dele ficou dentro do carro do Uber Aí nós pesquisou como localizar o iPhone Aí nós viu no TikTok Aí nós viu que tem como localizar Eu e ela não sabia se eu tinha perdido dentro do Uber Ou se alguém tinha roubado ou se eu tinha deixado cair em algum lugar Porque eu sou leso, vocês sabem, eu esqueço tudo É, realmente Desespero, desespero Eu e a Jane aqui e aí a Jane teve a ideia de entrar no TikTok e procurar no mapa localização Quando localizar o iPhone perdido Aí no TikTok tava ensinando pra gente entrar na iCloud Tá bem anoto, meu Deus Meu Deus do céu, o Berg Aqui é muito perigoso, mano, a gente tá no Guará, velho, no Guará Então é muito perigoso aqui, você não tem ideia A gente deu uma de doido, veio aqui pro Guará Na localização do celular Só que a gente não sabe A gente não sabia se o celular tava com o Uber, que é o idoso Ou então com alguém que pegou e roubou, né? Ladrão Então a gente deu uma de doido pra vir aqui atrás Só que a gente achou Nós achou a localização do celular Aí adivinha qual é o carro que tá lá? Exatamente o carro do Uber com a placa batendo Ou seja, o velhinho, por ser idoso, chegou na casa dele Pra descansar, né? Descansar e esqueceu o meu celular lá Graças a Deus, ninguém roubou Então agora a gente vai mostrar pra vocês lá a localização E ensinar pra quem perder celular também Um iPhone, se você tiver um, pra fazer também Vamos lá mostrar pra vocês No carrinho dela, porque ela tinha levado na assistida Tô falando nada com nada, mano, eu tô muito doida Eu tinha levado meu carro na mecânica Esse aqui é o carro dela Que a gente tinha levado lá na mecânica A gente foi buscar, aproveitou e fez o cabelo dela Isso Só que aí deu todo esse rolê, mano Isso Esqueceu os cabelos no cu Os erros, ela aqui, vamos Cadê? A cara tá aqui, eu tô nervosa, mano Segura, segura Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu passei o dia todinho no salão E como meu namorado e meu namorado, ele ficou comigo, né? É, virei lá E aí ele levou o notebook dele porque ele sabia que ia demorar o salão, né? Aí ele levou o notebook dele pra ficar editando Isso Graças a Deus, ele trouxe o notebook dele E aí tem como rastrear pelo notebook Foi O iPhone dele perdido Que foi o que a gente fez, mano Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês É só entrar nesse site que é icloud.com, FIDE Tem que colocar FIDE no final Por que FIDE? Esse FIDE é pra quem perdeu e só tem o celular Porque se tu colocar icloud iPhone normal Ele vai mandar localização, como ele vai mandar um código pro celular Pra poder você conseguir acessar a sua conta Se você colocar FIDE no final, você consegue acessar sem nada, entendeu? Só acessar normal com o seu login e senha Que foi o que eu fiz e localizou aqui o iPhone e o meu Apple Watch Que é o que eu tô usando Olha onde ele tá aqui, ó E olha aqui, mano Mostra tudo, gente Mostra tudo Então a gente pegou os pontos mais perto e a gente veio na localização A gente veio na padaria, não foi de mostra aqui pra eles, ó A gente veio na padaria, cadê? Cadê a padaria não? Não, foi de hambúrguer Aí do hambúrguer a gente procurou essa bolinha aqui, olha Aqui, ó, o hambúrguer Isso, e essa bolinha que a gente colocou no mapa, no celular da Dini Que graças a essa bolinha aqui, a gente conseguiu vir seguindo, tipo Igual no GTA, seguindo atrás, entendeu? Nós deixamos o meu carro aqui parado e nós vamos de pé Porque é mais fácil, né? Sim, mano, mais fácil E agora a gente vai lá tentar falar A gente vai, ele vai, ele vai tentar falar com o pessoal, o porteiro lá pra cortar ele Eu acho que não, a gente não tá entendendo nada Deixa eu resumir de novo Perdeu o celular dentro do... Não, vocês entenderam, sim, pra não ter que explicar de novo, não ficar repetitivo Vocês entenderam que eu sou burro, peguei o celular E a gente veio atrás da uma de detetive Graças a Deus, ninguém roubou e tá dentro do carro do Uber Resumão é isso, entendeu? O Uber foi dormir e nem viu o celular dentro do carro tocando, entendeu? E nós tá aqui, toca no celular, mas ele não tá dentro do carro E nós chegou lá atrás do celular, mano, e botou pra tocar e ficou pipando É, por isso que eu nem decidiu gravar esse vídeo Olha, presta atenção aqui, olha O Apple Watch tá vermelhinho aqui, ó, vocês tão vendo? É pra baixo Aqui, ó, tá aqui, ó Tá vermelho, tá vendo esse símbolo vermelho? Esse símbolo aparece quando o celular tá inativo ou quando alguém desligou Ou quando o celular tá muito longe Então a gente vai chegar perto do carro e vocês vão ver como vai ficar verdinho E quando ela aperta isso aqui, ó, o celular pipita Olha aqui, ó, é o seguinte Bota pra pipar o iPhone aqui Não vai Olha, iPhone não conectado Quando chegar perto do Uber, vocês vão ver A gente vai chegar lá perto do carro do Uber e vai pipar normal Ó, achamos o condomínio aonde o Uber mora, gente É sério, isso é muito doido Eu sou muito doido, velho Ele tá feliz assim porque ele achou o celular, né, gente? A gente perdeu o celular dele Nós saímos do carro do Uber Meu Deus, mini, para Já ficou verde Vê se eles tão conseguindo ver lá Ficou verde, aham Tá verdinho Aí eu vou botar pra tocar, olha 4M 4 metros, ele tá aqui, tá 4 metros de distância Ó, o mesmo carro que nós pegamos agora Ele tá 3 metros de distância Ou seja, ele tá aqui dentro E por que a gente tem certeza? A placa bateu com a placa do aplicativo E a Jane ligou do celular dela e tocou lá dentro A gente ouviu É, a gente escutou o celular dele tocando lá dentro do carro do Uber Isso Tadinho, ele foi dormir, nem viu o celular lá do carro Cara, agora tem que alguém entender ele Porque senão... Eu vou gritar aqui pra alguém pra atender nós Bom, não tem ninguém ali Dini, e se tiver o nome do apartamento debaixo do carro A gente pode ligar direto pro apartamento Tomara, véi, meu Deus Não, não é isso aí não, menina É o vermelho Não tem, né? Eu tenho Porque geralmente fica o número do apartamento aqui na garagem Não vai ter não ali Que merda, hein? Vamos bater pra alguém ajudar nós E alguém vai ajudar nós, certeza? Vai, menina Meu Deus do céu, gente Que vergonha Tô com vergonha Alguns momentos depois Aí a gente já ligou O celular tá tocando aqui dentro É porque ele é um idosinho Ele é um idoso Tá bom, obrigada Cara, como é que a pessoa esquece o celular dentro do Uber Tem que vir Tem que vir na localização Acha o carro do Uber Só que o Uber não tá aqui Deve estar dormindo Ele falou pra nós Que ele mandou mensagem pra Cíntica Só que ela ainda não visualizou Então a gente tá aí na tentativa De ir dela visualizar E resolver na sua B.O Atualização, mano A gente conseguiu o número E o nome dele Tomara que ele atenda Vai dar certo Vai dar certo Tá se arrumando pra quem Não vai te ver não Vai, eu posso Vai Oi Eu gostaria de falar com o seu Ele tá aí? É, a gente é um passageiro dele É que a gente esqueceu o celular dentro Aí a gente conseguiu achar Que tá no carro dele Tipo, tocou aqui perto Aí tocou no carro dele Ah, tá bom Aí nós é esquecido mesmo Esqueceu no carro Tá bom A gente tá aqui na portaria, tá? Obrigado Conseguiu Aí o Sônia vai descer Não, menino Você é doido? Você é doido? A localização lá no No iPhone, né? Aí quando ele foi na localização Certinho do celular Aí a gente vem seguindo E no desespero Porque eu pensei que ó Algum passageiro Ele trocai Não, não Será que tá aí? É só botar pra mim Ó Mano, vocês tem noção Que eu consegui pegar, velho Eita glória Gente, esse menino é muito bom Jeanne, meu Deus Olha aqui Nós colocamos a mensagem Né, olha iPhone perdido Eita, meu número? Vixe, eu vou embaçar na hora Relaxa Na hora eu embaça Mas olha iPhone perdido Ligar para o número No número da Jeanne E tava bloqueado, né? Com o perdido Então Mano, e o velhinho Preocupado Porque ele tava perguntando Como que a gente conseguiu Achar a casa dele E aí a gente explicou E tal, tal E ele falou assim Ah, vantagem de ter iPhone E nem contra vocês A mulher dele já ficou logo perguntando Quem é que tá aí? Quem é que tá procurando, Marisa? Eles viram Ah, eles viram? Corrindo Caramba E mano, graças a Deus Consegui achar, velho E nosso coração Tava pra sair pelo Por baixo Tá quase pra cagar, meu Mas tem que ouvir Mano, pra vocês verem Como a gente teve sorte Barra azar, né? Gente, pra quem não sabe Um dia desses Eu e o Elie viajamos para o Natal Conhecer a praia Ele mergulhou O iPhone dele 14 Pro Max 14 Pro Max E estragou Que merda, hein? E aí ele teve que trocar Aí ele trocou lá pelo 15, né? Porque já era É, vocês acompanharam Todo esse rolê Aí agora ele esqueceu O iPhone dele 15 Pro Max 15, zerado 15 Pro Max Novo Resumindo, mano Eu fui cagado Meu Deus Tem que tomar um banho de sal grosso Tem que ir lá pro mar de novo Tomar banho de sal Você vai Pertei teu celular de novo? Não, vou deixar o celular Deixa eu ver Eu vou Onde que eu deixo? Onde é que eu deixo? Eu deixo? Sei lá Ó, eu deixo no bolso Eu perco dentro do carro Eu levo pro mar Entra água E explode O que é que eu faço agora, mano? Pra não perder seu lado? Mano, meu Deus do céu, velho Nossa, que rolê, mano Ah, não, velho Volta aqui, senti rapariga O que é que tu tem a falar sobre isso? Eu tô falando ali Que se tu deixar o meu número vazar aqui Não, mostra aí Não vai vazar não Ó, vocês tão vendo tudo embaçado Fone perdido Ligue para mim Mas tá o número aqui Mas do jeito que tu é lerdo Tu vai esquecer Vai vazar meu número Não vai vazar Não vai Não vai Nome de Jesus Meu Deus, mano É lerdo Tá, então já que eu sou lerdo E o lixo de ser humano Deixa eu me jogar no lixo Segurei o lixo ali Vou me jogar no lixo Agora eu vou me jogar no lixo Pode ir, pode ir Vamos voltar pra casa Vamos comer Como passamos o dia todo no salão Arrumando meus cabelos Aí agora vamos ir pra casa E antes de ir pra casa E antes que vocês perguntem Eu me joguei na frente de um trem Na frente de um ônibus E agora dentro do lixo Que onda é essa, meu irmão? E do nada, mano A gente pensou em comer hambúrguer Só que aí A gente decidiu comer espetinho É melhor, mas saudável Porque hambúrguer é muito cheio É pesado, mano É muita gordura A gente fica com a barriga cheia É melhor espetinho que é mais suave Quando chegar a gente mostra Alguns momentos depois Mano, nós tava com tanta fome Que nem mostrou pra vocês Que a gente comeu Meu Deus Mas é isso Importante que nós comeu Resumo deste rolê, mano Vou tentar resumir pra vocês Agora que eu tô mais calmo Vou tentar falar pra vocês Com mais calma, né? Cês tão vendo aí, ó Então, mano Vamos lá, resumindo Ela tava fazendo o cabelo dela E eu tava lá com ela, né? Quando a gente voltou, mano A gente foi pegar o carro dela Que tava arrumando um negocinho lá Um detalhezinho Aí o que aconteceu? A gente saiu do carro normalmente E eu esqueci o celular Isso vocês já cansaram de ouvir, né? E eu esqueci o celular dentro do Uber Beleza Quando chegou lá Que a gente pegou o carro dela Que tava indo pra casa A gente falou assim Ali, coloca uma música aí no teu celular Aí eu fui pegar o celular no bolso Aí, cadê o celular? Procurei no carro dela No banco A gente parou o carro no acostamento E bateu o desespero na hora, mano Onde é que tá o celular? Daí, mano Na hora eu pensei Mano, só posso ter esquecido Dentro do carro do Uber A gente começou a ligar pro Uber E o telefone tocava, tocava, tocava E ninguém atendia Aí eu falei assim Uai, tá tocando, não tá atendendo Então não foi no Uber Eu esqueci lá onde tu tava saindo o cabelo Porque se fosse no Uber Alguém tinha atendido logo, né, mano? Beleza Aí a gente pegou o carro no desespero E foi lá onde ela fez o cabelo Não tava, nenhum lugar Começando a ligar, ligar, ligar E nada de atender, mano Aí eu falei assim Pronto, mano Ou, 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 ou Algum cliente entrou no carro e roubou Ou então o velhinho não tá escutando Daí que bateu mais o desespero Vocês tão acompanhando o nível do desespero? Tá só aumentando? Pois é Daí que foi o resto da história Que vocês já sabem que a gente contou, né? Aí ela teve a ideia de pesquisar Onde? No notebook No notebook Que ela tava pesquisando no TikTok Como localizar, né? Colocou lá E eles deram o site certinho Pra pesquisar no notebook E graças a Deus Eu ando com o notebook pra cima e pra baixo Eu tava com o notebook editando um vídeo lá Enquanto ela fazia o cabelo, né? No chá de cadeira lá, eterno Mulher fazendo maquiagem de cabelo E eu lá no chá de cadeira Não ia ficar sem fazer nada Editei um vídeo Aí eu levei o notebook Graças a Deus E a gente pesquisou no notebook Botou o iCloud, Sene E bateu a localização no celular, mano Daí a gente começou a caçar, mano Ah, de nós procurar esse celular Meu Deus do céu Procura, procura, procura E a gente errou rua E rodou E a gente começou a pensar que realmente roubaram Procuramos, procuramos, procuramos Até que a gente achou, mano A casa E de longe a gente viu Aquele Crossfox Não, é um UPI Daí quando a gente viu, mano Aí eu, pronto Meu Deus do céu Só põe seu carro do Uber Aí a gente pegou no aplicativo E viu que tava batendo a placa Com a placa do carro Aí pronto Achamos a casa do Uber A gente conseguiu achar E a gente ficou mais calmo, mano Mas, véi Que desespero Que noite assuntador Que aflição Que aflição Perder um celular Que tu comprou novo Novo, mano Tinha que ser eu Burrão, né Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Mas é isso Final feliz, graças a Deus E é isso Deu certo Chegremos na casa da bonita Olha o cafezinho dela O que eu tinha no café Diz que O que é que tá falando aí, moço? Hein? Tá falando por quê? E mais uma coisa, mano Vocês viram falando Por que tu não grava na casa da tua prima? Gente, por que tu não mais faz um tour pela casa dela? Porque, mano, vocês sabem, né? Eu não quero pagar de inconveniente Gravar as coisinhas da minha prima É da minha prima, moço É desconfortável É meio que desconfortável Eu acho, na minha visão, que é meio desconfortável Até porque ela não é muito assim De fazer vídeo assim igual eu faço, né? Então eu não sei como é que vai ser, né? Por isso que eu me sinto mais confortável Aqui na casa da minha namorada, né? Ela já falou que... O que é que você falou pra mim? Que ele pode gravar à vontade Confortável É, confortável Confortávelmente À vontade Então, ela falou Como nós é youtuber Ela falou assim Tudo que é meu é dele E mais uma coisa A minha irmã tá quase chegando Falta nove dias Então, mano, faltava nove dias pra minha irmã chegar E, nossa, vamos gravar tanto conteúdo em casa Ou ele vai passar quase o marido aqui em casa comigo Porque ele vai ficar com a irmã dele, é irmão E foi ela que deu a ideia, mano De trazer a minha irmã pra cá E ficar essa temporada Eu que chamei, tá? O que que acontece, mano? Eu vou ficar dormindo aqui com ela Minha irmã aqui também E todo mundo vai ficar mais confortável Aqui na minha casa? É mais confortável Começou, eu também É, tem um quarto da visita que não dorme ninguém Então a gente pode dormir aqui Já na casa da prima do Ali Tem só dois quartos Que é o quarto do Ali E o quarto da prima do Ali Então é isso, mano Vamos falar essa temporadinha Prontando muita coisa aqui Inventando muito rolê com vocês E ainda assim, hein? Já lancei, já lancei Ih, mano Tua coisa Ela tá pra chegar aí, vamos Ai, mais uma coisa A gente vai contar Tem alta surpresa que vai rolar aí, ó Futuramente A gente não vai contar agora Porque não pode, né? Mas vai ser muito doido A gente tá só se arrumando Pra ir pra academia, né? Uhul Partiu a academia Foi o mortal carpado Deu três giros no ar E caiu em pé no chão Capaz Cambaiola Já tô pronto também, mano E mais uma coisa, mano Atualizações sobre a casa lá A mãe me falou Que já apareceu algumas pessoas Interessadas em comprar Mas nada fixo Nada seguro Nada concreto Só especulações, mano Nada Assim de dizer assim Caramba, vai vender a casa Então é o jeito de esperar, mano Continuar esperando Minha irmã vai vir pra cá Pra conhecer certinho E tamo aí na fé, mano De vender lá Vocês sabem assim como eu Que é um processo demorado Mas em casa Meu Deus do céu Demorado demais É verdade Então só não resta ter fé, mano E esperar que algum cristão Com filho de Deus Vai lá comprar Vem logo embora Então é isso Então é isso, irmãs Quais que tem gostado Do vídeo de hoje Graças a mim Nós conseguimos recuperar o celular É, foi pro pouco Graças a A Jane Que ativou o modo FBI dela É Toda mulher tem o modo FBI Viu? Pesquisou no mapa Caçou, fuçou E achou o nosso celularzinho Nosso lá lá Se fosse perder o nosso doido Aí ferrou, né? Mas foi só o meu Mas é isso Vai ser me gostado Deixa o like Comenta aí Se inscreve no canal E é isso Um beijão E podem me chamar de burro Nos comentários Que eu autorizo É nóis Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão